Tem que usar mesmo? Vamos usar esse skill, matamos o lol Que isso? Vamos matar o Relate! Que que... E aí galera, Gotez voltando com mais um vídeo de um piece about the rush Mas antes de começar, eu vou mandar os salve habituais Então se você quiser um salve, deixa aí nos comentários Pra eu mandar os próximos vídeos, tá bom? Então eu vou começar mandando um salve pra Laura Um salve também pra Hatsuki Studios Um salve pro Tio Luffy Um salve também pro Bruno Lucas E um salve pro Manilox Gamer, que ele falou que é novo no canal Então seja bem-vindo, Manilox, tá bom? Muito obrigado pela força E se você for novo no canal, deixa aí nos comentários, tá bom? Que eu sempre vou estar mandando um salve pra quem tá chegando no canal, tá? Pra dar uma força pra vocês, novatos, tá? E também interagem aqui com a galera do canal, que eles são muito legais E não esqueça também de entrar nos grupos aqui do canal No WhatsApp e Discord, tá bom? Que é sempre muito legal Mas bem, gente, antes de começar também Já vai deixando o Gomu Gomu no like, vão chegar na meta de 400 likes, tá? E também a nossa meta aí é 14 mil inscritos até o final de janeiro Então conto com a ajuda de vocês, tá? Mas vamos aqui focar na gameplay, tá? O Kiko, vou mostrar pra vocês o set que eu tô jogando aqui Como eu vou mostrar pra vocês Eu tô fazendo uma build aqui do Luffy, tá bom? Do Luffy Snake Man e do Luffy Marina e Ford Que ambos aqui, a trade deles são diminuição da cooldown Então cai como luva, tá bom? São duas medalhas muito boas Tem várias trades em comum Tem cinco, então São medalhas essenciais pra o Kiko aqui Que ela gira muito em diminuição da cooldown, né? Principalmente quando ela tá na forma Demon Mask dela Que aumenta o Reduction Speed em 100% Então ter tags de diminuição de cooldown é essencial pra ela, tá bom? Mas bem, gente, basicamente essa building aqui da gameplay, tá bom? Então vamos pro vídeo Bem, gente, vamos começar aqui a primeira partida da O Kiko na Liga SS A gente acabou entrando logo na sessão carregando, né? Mas enfim, vamos tentar botar em prática esse set ofensivo que eu coloquei nela Vamos tentar aí deitar vários oponentes Nossa, trio Mihawk aqui Se eu fosse o Zoro, né? Ia ser da hora, né? Mas enfim, vamos colocar em prática esse set aqui Vamos tentar Quer dizer, eu vou tentar mostrar pra vocês Como ela é muito ofensiva E principalmente o modo demônio dela Que reduz a velocidade da cooldown E também aumenta o ataque 30% Lembra muito o boost, né? Do Lucy Ele, se eu não me engano, ele tem o boost até 50%, né? Quando a Rita falar no Lucy, ele tá ali o CP0 Tomar cuidado pra falar nele Só que ela aumenta 30% Mesmo assim é um aumento muito bom Porque ele é contínuo, né? Mesmo se você morrer e voltar com a massa de demônio Vai continuar o boost Então isso é muito bom dela E também vocês vão ver como a redução da cooldown é muito quebrar, gente É, tipo, recarrega muito rápido Então vamos tentar pegar aqui esse snake man Dando sopa Vamos pegar aqui esse cara Aqui, ó, como a skill tira muito Lembrando que eu tô leva 80 com ela, tá? Então vamos pegar ele aqui Isso daqui, olha que lindo esse skill Eu acho muito bonito, cara, sério Esse daqui é certeiro, vai Cortando salame Bem, mas enfim, vamos capturar aqui Ai, 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 ai Nosso cacô ali atrás Não, era do... Nosso, ué Ué, ué Eu nem solo guia mais valor Mas enfim A gente tá jogando muito bem aqui Vamos tentar pegar essa bandeira de baixo, né? Ela é muito ofensiva Como vocês podem ver Só tem que tomar cuidado Que ela não tem trait de hit kill, né, gente? Então ela pode morrer com um hit Então a gente tem que tomar cuidado Lembrando que ela tá level 80 também Então Ainda tem isso daí também pra gente se preocupar Mas enfim Essa primeira skill dela é muito boa Tá ali Vamos fazer a vítima Essa barba negra ali Ela é muito rápida Lembra muito aquela skill do Kabendish Se eu não me engano O Hakuba Pelo menos me lembrou um pouco Então é muito bom a gente usar Porque tem um range bem considerável Tá bom? Então vamos lá Tamo dominando a partida Então vamos continuar aqui, né? O importante é dominar essa bandeira de baixo Muito importante Ficar aqui Vamos Será que ele vai ganhar de bandeira, hein? Então Nossa, não, não Deixa só 60 segundos Eu quero mostrar pra galera Como é que é a skill aqui Pegamos aqui o Relay Lembrando que o Relay É um pouco papel, né? Então Vamos pegar aqui ele Ai, 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 ai Não, não, não 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 Relay Não, não, não Ganhamos Isso daí Ganhamos Acabou a partida Foi bem rápido Não deu nem pra mostrar o modo Demon dela Mas foi uma primeira Uma primeira parte legal, né? Pra vocês verem O quão ofensiva ela é Lembrando que a gente só tá Leva 80 a ela As skills são muito rápidas Tiram muito Tá? Então Foi legal essa partida, né? Pelo menos a gente deu aquela Soladinha básica Matamos 3 2 e pegamos 3 bandeiras Jogamos muito pro Team Play Então vamos pra próxima Gameplay Bem, gente Vamos começar aqui a segunda partida E eu quero saber nos comentários Fale aí Qual dos personagens Vocês mais gostaram Os novos aqui Da Okiko, do Kawamatsu Ou do Oden Quer dizer, eu nem queria saber do Oden Sério Quem falar aí que pegou ele No sumo diário Já avisei aí pros ADM Eu também vou banir, tá bom? Porque realmente A vida não é muito justa, né? Mas enfim, pessoal Vamos começar aqui Vamos tentar usar A Demon Mask dela Faltando 60 segundos Dessa vez Pra vocês verem O quão quebrado É a diminuição de cooldown dela Tá bom? O time tá bem Embufado também Tem o Shanks Barba Negra ali Então vamos pra cima Eu quero feitar logo Barba Negra de frente Ali embaixo Embora Ah, o Kiko até que se sai bem Gente, contra o Barba Negra Porque o Barba Negra Ele não tem aquele boost De damage com ela De Akonomi, né? Porque o Kiko não tem Akonomi Então isso é uma vantagem também Então vamos aqui pra baixo Vamos ficar aqui, né? Lúcia P0 Aqui vamos auxiliar o LOL Ai, cara Nossa, o Roku Que é muito chato Por causa disso Ah, no Barba Negra ali Não vai dar muito bom, não Vamos pegar aqui Essa bandeira deles Aqui de trás Né? Ah, eu acho que o Barba Negra Vai vir ali, né? O Barba Negra Não, o Lúcia Então, beleza Pode vir Não vai pegar Isso daí O Roku Não pegou muito certo Então Vamos fazer aqui O primeiro hit nele Vamos fazer Os hits aqui Pronto, matamos Como vocês viram Ela dá um dano muito alto O dano é esse que é um absurdo Leva 80, gente Eu quero Eu vou upar ela pro level 100 Pra ver o quão A pelona ela fica mais, né? Porque só aqui no level 100 Ela já faz esse estrago Mas enfim Luffy maromba ali na massa, né? Vamos esperar aqui um minuto Que é quando ela brilha mesmo, né? Por enquanto vamos aqui Fazer uma serinha aqui Vamos subir Vamos pegar essa bandeira de cima, né? Que é muito importante Esse Barba Negra é sempre muito chato, né? Jogar contra ele Mas enfim Vamos pegar Vamos fazer ele sair ali O Blackbeard ali O importante é manter debaixo O importante é manter debaixo É muito importante Ele não tá vindo Vai ficar ali mesmo Ué, já O Barba Negra ali Tá perdendo a balada, né? Porque já encheu todo o gauge nele Então Vamos pegar o Shanks aqui Não Então vamos pegar aqui o Shanks Muito linda essa kill Muito linda essa kill Não Isso, deixa ele usar skill Pronto Esse do Barba Negra Sem essa segunda kill Se torna um pato em defesa Vamos pegar aqui Essa skill dela Ó Já faltou um minuto Agora a gente pode ver Olha a diminuição Da skill, gente Olha como ela Recarrega rápido, gente Isso é absurdo Mas enfim Vamos pegar aqui Com o nosso querido amigo Sem braço, né? Vamos dar um braço pra ele Ai, meu Deus Desculpa Mas enfim Vamos ganhar de novo De jeito de bandeira Vocês vão achar Que eu tô jogando contra bot, né? Mas enfim Vamos Se tá dando sopa aqui A gente pega, né, galera? A gente não perdoa, não Só cuidado aí Pra vocês não morrerem Acontece muito O time todo morrer no final, né? Mas vamos usar As skills tem que usar mesmo Vamos usar esses skills Matamos o LoL Que é isso? Vamos matar o Relate Que kill linda, gente Nossa, que kill linda Pronto Pra fechar a partida Eu acho que valeu a pena Nossa, mãe do céu Que kill linda, hein, gente? Eu acho que essa é pra ir pro feed, né? Mas enfim Jogamos bem Fomos a MVP Numa partida aí Contra dois Barbas Negras Jogamos muito bem Vocês viram Com a habilidade demônio dela É muito bom, tá bom? Então Foi uma partida bem legal Conseguindo cinco kills, gente Sério Muito bom Mesmo ela E gente Essas foram as gameplays Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? O Kiko foi um personagem Que me surpreendeu bastante Certamente eu vou deixar a level 100 aí Pra trazer uma gameplay Mais atualizada Pra vocês Se vocês pegarem ela Podem um passe-meiro Que ela é um personagem muito legal Recomendo vocês fazerem uma build Mais ofensiva nela Porque as skills As traits dela Principalmente quando ela tá com o Demon Mask Funciona muito Quando se você Fazer um boost no seu ataque Tá? Focar no ataque Que ela fica muito ofensiva Tá bom, pessoal? É uma personagem muito versátil E principalmente Quando ela tá no modo Demon Mask dela Como eu falei Que ela tem um boost de ataque Então ela fica maravilhosa O único revés dela Seria que Ela é um pouco assim Ela não tem trait De hit kill, né? Então ela pode levar o dano E morrer de uma vez Sem ficar com 1% de HP, né? Porque o pessoal da Liga SS Bate muito forte, né? Então vocês tem que tomar cuidado com isso Mas nada aí Que se você se acostumar A jogar com ela Se acostumar A dar perfect dodge Você pode evitar Tá bom? De qualquer forma É um personagem muito bom E eu recomendo vocês usarem, tá? Então, gente É isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado